Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica, eu sou o Joás, estou com o Edivaldo aqui, nós vamos bater um papo hoje sobre votos que a gente faz, principalmente os votos feitos a Deus. Será o princípio de uma série de três comentários que nós vamos fazer, hoje sobre votos, num próximo programa sobre ofertas e depois sobre dízimos. São situações comuns na ordem da igreja, comuns na liturgia cristã, e a gente tem muitas dúvidas sobre isso, as pessoas comentam muito, fazem muitas perguntas sobre esses pontos, e hoje nós vamos nos ater à questão dos votos. Você já fez algum voto a Deus? Você já fez algum voto pessoal com alguém, para alguém? E você cumpriu esses votos que você fez? A tradição judaica tem muito forte essa tradição dos votos. O Rabino Chamay, lá de 50 a.C., uma escola rabínica já forte na época de Cristo, junto com a escola de Rileu, ele dizia que quem deu sua palavra e depois a muda, é tão mal como qualquer idólatra. É interessante, e eu quero aproveitar aqui e agradecer mais uma vez por poder fazer parte desses debates tão importantes e tão educativos, e tão ilustradores para a nossa compreensão cristã. E quando se fala de voto, a gente logo pensa, tem aquele voto que você faz consciente, e o voto sempre nasce de dois princípios. O princípio da necessidade, você se encontra numa situação de necessidade, de precisão, e você se dirige a Deus e fala, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar dessa situação, ou se o Senhor resolver essa situação, eu faço um voto, seja ele o voto material, você oferece algo material, monetário, dinheiro, ou algo móvel ou imóvel, por exemplo, eu vou, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou doar tal coisa, eu vou dar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, ou pode ser uma abstinência também, né, Senhor? Eu vou fazer um voto de me abster, de fazer um jejum com abstinência de alguma coisa. Então, o voto é muito amplo, tanto no Antigo Testamento, e é um princípio para o Novo Testamento. Então, nesse papo teológico nosso aqui, nós vamos compreender isso. Como é que era o voto? Você já mencionou, né, que é um princípio judaico, que também é um princípio cristão. E como está sendo agora, né? Será que o voto está sendo o voto na Bíblia? Será que está sendo o que está acontecendo hoje? Vai ser muito interessante para a gente poder debater esse assunto. Pois é, seria interessante pensar, falando de hoje, né, pensar se o Novo Testamento fala tanto assim de voto, né? Nós não vamos começar por aí, né, porque a gente vai definir primeiro, vai falar no Antigo Testamento, que é onde está um amplo comentário, né, uma ampla citação de votos que foram feitos, e depois a gente comenta sobre isso, né? Então, parece que, pelo que a gente já viu até agora, o voto é um tipo de promessa que a gente faz, é isso mesmo? Hoje a gente pode mencionar que seria muito falado hoje o tal do propósito, né? O propósito. É, hoje vê o voto muito como propósito, né? Eu estou em propósito, eu fiz um propósito com Deus, né? Então, hoje fala muito da questão de propósitos também. E o voto, à luz da Bíblia Sagrada, a gente vai ver ele também como uma decisão, ou como uma eleição, né? Se a gente for olhar, a gente vai ver Paulo, né, tanto quando ele era Saulo, quando ele pede as cartas para perseguir a igreja, ele vai dizer que ele votou a favor, né? Na substituição de Judas Iscariote, nós vamos ver também ali uma eleição, né, através do voto, onde o colégio apostólico decidiu por Matias. A gente vai ver que a nomenclatura do voto no Novo Testamento, ela põe uma nova conotação, mas tem também o voto. Paulo fez voto, né? Então, nós vamos ver na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E falando de Gênesis, a primeira vez que é mencionado na Bíblia Sagrada... Gênesis 28. É, Gênesis 28, 20 e 22. Quando Jacó, né, numa situação muito complexa, muito difícil, ele propõe no coração dele fazer um voto. É, eu estou com o texto do gatilho, Gênesis 28, 19, ele está em Betel, né? Em 20, ele diz, então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar, são e salvo para a casa de meu pai, então Yavé será meu Deus. Interessante, ele faz esse voto. Aí a palavra é nether, né? É a primeira vez que a palavra voto aparece na Bíblia, depois ela vai aparecer mais desse jeito, 21 vezes, e algumas variantes, 39 vezes, né? Aparece na forma de verbo também, né? Nadar. Nadar, que é votar. Voto, votar. Votar. Fazer promessa. Então, nesse caso de Jacó aqui, é bem evidente, assim, né? E eu acho interessante, pareceu que Jacó fez uma contraproposta, porque Deus já tinha falado com ele, o que seria com ele? Com certeza. É algo de você se ver, mesmo você crendo em Deus, acreditando que Deus é poderoso e Ele cumpre as suas promessas, a Bíblia chega a dizer, no Novo Testamento, que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, se Ele prometeu, Ele cumpre as suas promessas, Ele não é igual a nós, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é interessante, porque quando a gente começa a analisar, é a gente, na situação humana da gente, é que a gente surge o voto. Como eu disse, o voto surge de duas questões. Por uma grande necessidade, por um momento em que você se vê numa situação em que você não vai negociar com Deus, porque não tem como chantagear Deus, comprar Deus, mas você vai de coração livre, quebrantado, contrito, vai se entregar diante de Deus e vai dizer, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Aí entra o agir de Deus e a sua resposta ao agir de Deus. Ou também, eu estou vivendo uma situação em que tudo na minha vida está dando certo. Eu estou vivendo uma situação em que eu vejo a bênção de Deus abundando a minha vida. Eu estou vendo que as coisas estão caminhando, que tudo está fluindo na minha vida. Eu quero fazer um voto de gratidão. Não é só no momento da necessidade. O voto também nasce de um coração grato. Uma pessoa grata a Deus, ele quer fazer algo. Não para pagar Deus, mas para mostrar a sua gratidão publicamente. Aí ele vai e faz um voto. O Senhor me abençoou tanto. Vou dar um exemplo. Eu quero abençoar uma entidade filantrópica. Eu quero abençoar o trabalho da igreja, uma construção da igreja. Eu quero eduar um projeto missionário. Exatamente é isso. É fora a oferta que você oferta na igreja, fora o seu dízimo que você dizima a igreja, você vai fazer um voto. Isso é espontâneo. Não é algo que alguém vai te pedir algo que vai nascer de uma necessidade ou de um sentimento de gratidão. Então, é coisa que nasce no coração do homem. No coração do homem. Essa coisa de voto. Talvez seja por isso que Moisés foi levado a, vamos dizer, colocar as bases... Regulamentar. Regulamentar na lei. A gente vê lá em números 20, né? Levíticos. Levíticos. Isso. E Êxodo também tem, né? Números 15, 3, 8, 21, 2. Levíticos 7, 16. Então, ele tem uma ampla regulamentação na lei mosaica sobre os votos, porque parece que era algo comum, né? Eles, ou movidos de gratidão, ou movidos por alguma barganha, às vezes. Exatamente. Isso acontece. Barganhar com Deus também parece que era comum na época. Ou, assim, algum desafio à frente, e se fazia um acordo, um voto a Deus, se o Senhor der vitória, a gente vai fazer isso, ou vai agir assim, ou vai entregar tal oferta. Então, Moisés foi e reglamentou a coisa. Por nascer do coração do homem, por surgir a necessidade do voto do coração do homem, a gente percebe que houve votos que foram votos biblicamente, votos que glorificaram o nome do Senhor, e teve votos também que foram votos de tolo, né? Que requereu de quem fez até uma oração de perdão. Deus teve que intervir, porque tem certos votos que Deus não aceita, né? E a gente começa a perceber que até a origem de onde vai surgir essa contrarresposta do homem a Deus, precisa também ter alguns princípios. Porque nós vamos ver, em Deuteronômio 23, 18, está aí no gancho para ler, nós poderíamos ler que Deus não aceita o voto da rameira, voto de prostituição, voto de coisas ilícidas, né? A gente vai perceber que Deus não aceita uma barganha ilícita. Por exemplo, eu pedir algo para Deus me abençoar, que é algo ilícito, eu vou perceber que isso não vai se concretizar como um voto aceito por Deus. Um dinheiro ilícito, algo ilícito que eu quero oferecer para Deus, Deus não aceita. Diz que é a vominação ao Senhor. É a vominação ao Senhor. Então, assim, não é algo assim que é algo que eu vou pedir a Deus consciente, né? Algo que eu vou estar trabalhando do meu suor, uma coisa honesta, uma coisa digna, uma coisa bíblica, né? Porque não adianta eu dizer, Senhor, eu vou dar o carro da minha mãe, né? Eu prometo dar o carro da minha mãe. Eu não posso dar algo que não é meu. Eu prometo não matar. Já está na Bíblia lá, não matarás. Então, a gente começa a perceber que o voto tem que ser um voto inteligente também, um voto consciente dentro das minhas limitações e dentro dos parâmetros bíblicos, né? Você está me lembrando de dois camaradas que fizeram isso, né? Um eu não vou citar porque eu sei que vai dar polêmica, né? O emblemático voto de Jeftela. Não vou entrar nisso, né? Mas eu lembro de 1 Samuel 14, o voto de Saúl. Exatamente. Como que ele faz um voto envolvendo outras pessoas, né? Ele obrigou a todos a ficar de jejum, né? Um voto que ele fez, uma coisa que saiu de dentro dele. O coração dele, é. Foi um negócio meio complicado também. Então, a gente devia ter esse cuidado também, né? Quando está votando. Exatamente. A questão de Jeftela foi algo tão sério que ele comprometeu a filha dele, né? Pois é. Aí entra aquela polêmica, ele sacrificou ou ele isolou a filha, né? Alguns historiadores vão dizer que ele isolou a sua filha, ela nunca pôde se casar, entrou no mosteiro e ficou lá, né? Dedicada ao Senhor. Dedicada ao Senhor o resto da vida, porque ele fez uma promessa e teve que cumprir. E quantas não são as promessas de tolo que a pessoa faz? Por exemplo, a pessoa está participando de algum trabalho em determinadas denominações que antibíblico, a gente pode dizer que isso é antibíblico, né? Fazer, incitar a pessoa a fazer um voto, né? Levar a pessoa a fazer um voto. E essa pessoa votar e às vezes ela dá a chave do carro, dá o documento do carro. Aí ela chega em casa sem, se ela tem um comprometimento com a esposa, com o esposo, né? Aí ela chega e deu, ela vai ter que dar satisfação ao seu cônjuge, né? E vai falar, eu dei o meu, mas o carro é nosso ganha-pão, como é que nós vamos fazer? Aí vem aquela questão, né? De ter que ir lá, arrepender o cheque Abraão, né? Quantos cheques Abraão já foram dados em votos, né? No momento da emoção, a pessoa assina o cheque lá e passa o cheque. Aí depois o cheque não tem fundo, né? Então, a questão do voto tem que ser uma questão consciente. Deus não está olhando valores, Deus está olhando o propósito do seu coração, né? Então, assim, eu penso que as pessoas, elas precisam agir mais por razão do que emoção. E o que a gente vê é muitas pessoas envolvidas na emoção antibíblico e fazendo aí votos de tolo, né? Pessoas fazendo jejuns aí absurdos, a gente vê, né? Pessoas querendo fazer jejum de 40 dias, igual Jesus, igual Moisés e tantas outras coisas. A gente vai percebendo, né? Que as pessoas vão querer fazer coisas absurdas, que é antibíblico e Deus não quer essas coisas. Será que o voto não é algo tão pessoal assim, a ponto de... o voto de Abraão não servir de parâmetro para mim? Com certeza, é pessoal, exatamente, é pessoal. Se é pessoal, se é algo que parte do coração do homem, né? Faz parte daquele caminho, daquela pessoa. Não tem que... ah, você vai fazer o voto de Abraão, o desafio de Abraão, né? Você vai dar o seu Isaac. Não. A gente ouve coisas... Infelizmente, a gente está entrando num circrentismo tão grande, e eles trabalham muito aquilo que o nosso falou, porque a gente vai chegar a falar do Novo Testamento, do voto do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento são princípios, não são doutrinas. Mas o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele traz princípios para o Novo Testamento, porque está em outro período. O período de Abraão é o período dos patriarcas. Aí depois vem o período da lei. Aí as pessoas confundem, né? Lei, patriarca, agora nós estamos na graça. Agora é algo muito mais sem ser... Não é só uma substância, mas é algo intrínseco dentro de você, é algo espiritual. O voto, ele é elevado a um parâmetro espiritual. Tanto o voto, quanto a oferta, quanto o jejum, o pastor Adair gosta muito de dizer isso, ele tem que ser encarado como algo espiritual. É algo material que você vai doar, sim. Mas se você não vê voto, oferta e dízimo como parâmetro espiritual, de nada vai servir para você. Você simplesmente vai estar fazendo uma troca. Mas quando você olha para o voto, para a oferta e para o dízimo como algo espiritual, isso toma uma outra conotação. Porque nós estamos vivendo no período da espiritualidade. Lá na lei era algo material. A pessoa precisava pegar, que fosse uma pombinha, que fosse um carneiro, um cabrito, que fosse um boi, que ele fosse ofertar, era algo material. E aquilo tinha uma simbologia muito grande. E hoje, quando eu levo o meu voto, quando eu entrego a minha oferta, quando eu levo o meu dízimo, eu estou levando algo espiritual. É material? É dinheiro? Sim. Mas é algo que é espiritual, não é algo mais material. É material que conta na minha mão. Quando eu passo aquilo para a frente, eu estou plantando. É uma semente que eu estou plantando. Ou eu estou devolvendo ao Senhor. É diferente. E é interessante como que parece que o voto está associado a essas coisas, a oferta, a entrega. O voto está associado à justiça, à verdade, às coisas, às virtudes de Deus. Por isso que fazer um voto sem a intenção de cumprir, ou fazer um voto displicentemente, eu não sei se eu vou conseguir cumprir ou não, não sei se eu vou... E fazer isso envolvendo Deus é algo muito prejudicial para a pessoa. Porque você traz Deus para o voto e Ele é testemunha do que você está votando. E se você prometer algo a Deus e não cumprir o que você está prometendo, você está em sérios apuros. Ou não? Com certeza. Ou Deus mudou de alguma forma? Não, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. A gente precisa entender algumas coisas. O voto nasce de um aperto, muitas vezes, na hora do voto, ou da questão de gratidão. Eu estou sendo grato a Deus, eu quero dizimar, eu quero votar, aí eu vou votar por gratidão a Deus. Aí o que a gente percebe? A gente percebe que eu tenho que conscientemente entender que quando eu faço um voto a Deus, esse princípio do voto parte de Deus. Por exemplo, eu estou numa situação que eu preciso resolver algo financeiro. Alguém, eu preciso de receber algo financeiro, algo que eu preciso de urgência, disso está me fazendo muita falta para resolver os meus problemas, eu tenho direito desse valor. Aí eu falo, Senhor, se o Senhor me abençoar e eu conseguir esse valor, desse valor eu vou tirar X para o Senhor, para cumprir o meu voto. E com o restante eu vou resolver os meus problemas que eu preciso de resolver. Aí Deus faz a parte dele. Esse valor, ele chega até mim. Só que eu não cumpro a minha parte com Deus do que eu propus no meu coração. E é por isso que o voto, ele vem de uma oração. Como nós lemos, Jacó, ele fez uma oração. Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor não me deixar faltar pão, se o Senhor não me deixar faltar roupa, se eu voltar em paz para a casa do meu pai, eu vou fazer o voto. Qual que era o voto de Jacó? Ele ia erguer um altar. Ele diz assim, eu vou erguer um altar, um monumento, uma pedra, eu vou erguer uma coluna. Vai servir de marco. É o voto que ele fez. E o que ele faria depois disso? Senhor, tudo o que eu ganhar a partir daí, eu darei o dízimo de tudo. Olha que coisa interessante. Jacó tinha pastor para ir lá entregar o seu dízimo? Pois é. Que coisa, é um princípio. Por quê? Porque de alguma forma ele iria distribuir aquela parte. Parece a primeira vez, eu não sei se é a primeira, eu lembro de uma vez que ele fez isso, foi no encontro com o irmão. Exatamente. Deu o dízimo. Deu o dízimo. Deu para o irmão, o irmão não é sacerdote, não é... É, porque é princípio, é interessante que é princípio. Tem pessoas que falam que lá em Malaquias, não, o dízimo não nasce em Malaquias, o dízimo é o princípio lá dos primórdios, dos patriarcas. Então, aí a gente vai falar isso com mais propriedade para frente em outros programas, mas para a gente entender que isso está intrínseco no relacionamento com Deus. Isso é questão de relacionamento. Voto é questão de relacionamento. É você crer que Deus tem poder de te abençoar e, contra a partida, você pode votar. Você pode fazer que seja propósito, que seja gratidão, que seja por um momento de necessidade, mas você pode e deve fazer isso. Pois é. Até agora nós já falamos bastante sobre voto. Tem outras situações de voto que eu elenquei aqui, os israelitas com o espólio de guerra dos cananeus, números 21, Ana dedicando o filho a Samuel. Vai ser para a gente falar e vai ficar muito lindo. Eu amo essa... O sacrifício de Absalão, lá em Hebron, segundo Samuel 15. Então, tem vários votos na Bíblia. E tem um versículo que acho que deve nortear o restante da nossa conversa. Nós vamos parar para um intervalo daqui a pouco, mas aí nós vamos ficar com esse versículo. Eclesiastes 5, a partir do verso 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. É Eclesiastes 5, 4. Só para fechar, então, fazer voto e não cumprir é pecado. Pois é. Então nós encerramos por aqui esse primeiro bloco. Não sai daí, continue com a gente, continue nos prestigiando com a sua audiência. Nós vamos retornar falando mais sobre votos, como nós temos conversado até agora. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Verso 13 Tiago é bem prático, né? Ele não corta a volta não, né? Ele vai direto ao cerne do assunto, ou seja, tudo que a gente vai fazer a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Graça para receber aquilo que nós não merecemos. Misericórdia para não receber aquilo que merecemos, né? E tudo na vida é pela graça de Deus, né? A gente vai, a gente faz, a gente consegue, é porque Deus permite. Então a gente crê na permissão de Deus para a nossa vida. Então você tem que ir com o coração aberto, né? E o voto é exatamente isso. O voto não deve ser feito com uma tentativa de troca ou negócio com Deus, mas como uma forma de dedicação especial, súplica em face da necessidade urgente, ou demonstração de gratidão, como eu já disse. Por quê? Porque quando a pessoa vota, Deus conhece a intenção do coração dele. E o que Deus, como diz o salmista no Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Então o Senhor sabe quando você se derrama diante dele. Por isso que a gente fala que a questão do voto, da oferta, do dízimo, é uma questão de relacionamento com Deus. Porque Deus conhece a intenção quando você faz essas coisas, quando você vota, quando você oferta. Jesus não parou diante lá da oferta da viúva, né? Ele viu tanto os ricos como os pobres, como todos levando as suas ofertas, né? Quem sabe alguém levava até entregando um voto, né? A gente não sabe. Mas quem sabe alguém, ele percebia também o voto, a entrega da pessoa. E ele percebe que aquela viúva, ela dá o seu tudo. O seu tudo por quê? Porque aquilo era a coisa que estava vindo do coração dela. Então a gente percebe que Deus, ele quer que a pessoa, ela se derrame diante dele. Seja no voto, seja na oferta. E é claro que o dízimo já vai falar da décima parte daquilo que você recebe durante todo o seu dinheiro, não bruto, mas líquido, né? O seu, só o seu mesmo que o senhor quer. O voto muitas vezes, ele vai envolver isso, né? Vai envolver oferta, né? Eu faço um voto, eu faço uma promessa de que acontecendo tal coisa, querendo Deus, permitindo Deus, acontecer tal coisa, eu vou ofertar algo, ou eu vou agir de uma certa forma específica. Então a oferta, às vezes, está junto com o voto. Ela mistura. Por quê? Porque é uma doação, né? Eu disse que poderia ser, eu proponho a Deus, Senhor, eu tenho aí um lote. A igreja não foi estabelecida aqui ainda, eu quero fazer um voto. Se o senhor resolver tal situação para mim, eu vou votar esse lote. Quantas pessoas já não fizeram isso, né? Deus agiu de contrapartida e essa pessoa doou um lote, fez um voto de um lote. A pessoa faz voto, por exemplo, se os animais procriarem, se Deus fizer os meus animais, eu vou doar uma cabeça de gado, duas cabeças de gado. Então eu vou fazer um voto de tantos por cento da minha plantação. Isso acontecia muito lá, no período judaico, né? E que eles doavam, não tinha o dinheiro, mas tinha o escambo, tinha a permuta. Eles traziam o melhor grão, o melhor da colheita, né? Então a gente vê isso muito latente no Antigo Testamento. Então é importante esse texto de Tiago, a gente não perder de vista se a gente pretende fazer voto, né? Não perder de vista que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não tem controle sobre isso, Deus tem. Então quando a gente... é lógico, né? Desde o começo nós estamos falando isso. Não dá pra votar alheio à pessoa de Deus, né? Não dá pra ser displicente no momento do voto, sabendo que Deus está presente, está ouvindo, está testemunhando aquilo que eu estou falando. Então eu devo ter muito cuidado quando eu vou votar. No primeiro bloco nós dissemos que se eu votar e não cumprir, eu estou cometendo pecado. Mas não é um pecado imperdoável, né? A gente precisa pensar nisso também, porque se eu faço um voto e não consigo cumprir, eu cometi pecado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dirigir a Deus com bastante sinceridade, né? Bastante humildade, reconhecer que eu não fui capaz de cumprir aquele voto. E eu preciso o quê? Pedir perdão, né? Na lei, por exemplo, se uma mulher fizesse um voto, o marido ou o pai... O pai podia anular. Podia anular o voto se não fosse de comum acordo com a família, no caso. Por exemplo, teve uma senhora que me reportou, que fez um voto, que iria evangelizar a comunidade de Santa Isabel toda. Ela falou assim, se o senhor fizer isso para mim, eu vou evangelizar a comunidade de Santa Isabel, que em Caratinga todo mundo conhece, né? Que é o Morro da Antena, né? E essa irmã teve problema nas pernas. Ela sofreu um acidente, quebrou a perna e ficou impossibilitada de cumprir o voto, porque ela não poderia ir cumprir o voto. Ou seja, é uma situação, estou dando o exemplo dela, que é um exemplo simples de entender, que ela ficou incapacitada de cumprir o voto. Deus conhece isso também, né? Deus entende isso, né? Se eu fiz um voto e não consegui cumprir, eu posso, diante de Deus, com muita humildade, chegar... É claro que você não vai fazer isso conscientemente, você não vai fazer isso virar moda na sua vida. Mas você pode intervir. O voto de tolo não precisa nem falar, né? Se você fez algo que você não pensou, você cometeu pecado. Errou o alvo, mas você pode se direcionar para fazer as coisas que agradam a Deus. A gente tinha falado no começo aqui das regulamentações mosaicas, números 30, né? Prever essa anulação do voto aí. E, assim, pode acontecer de algo mais simples, né? Eu acho que a gente pode falar de experiência própria. Eu já fiz votos, assim, que não foram displicentes, eu sabia o que estava fazendo, né? Estava sincero diante de Deus e prometi durante uma semana ter tal atitude, não comer tal coisa, né? Acho que muita gente já passou por isso. Aí, no meio, ou no finalzinho, quase terminando a semana proposta, você esquece. Ou você, por algum descuido, né? Coisas, forças do hábito. Nosso mecanismo funciona de uma forma bem específica. Às vezes a gente esquece, né? E aí, como é que faz? Também eu acredito que dá para você ir diante de Deus, pedir perdão. Eu votei, eu não devia ter esquecido. E ou começar dali para frente, né? Ou esse dia que você não cumpriu, como seria? Você terminaria no sábado, termina no domingo. É relacionamento, aquilo que nós estamos falando. Tudo com Deus é relacionamento. Deus entende, num relacionamento de marido e mulher, a gente entende que, às vezes, a gente faz algo que não deveria fazer. O que a gente faz? A gente chega para a esposa, conversa, pede perdão. E não vai deixar aquilo virar um hábito, mas isso acontece. Então, num relacionamento com Deus, é exatamente isso que a gente precisa entender. Que Deus nos conhece. Ele sabe da nossa... A Bíblia chega a dizer que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Então, Ele está muito além de nós. Nós não podemos nem imaginar a grandeza de Deus. Mas Ele entende a nossa limitação. Isso que é interessante no relacionamento com Deus. E o cristianismo vai trazer isso muito mais latente, porque Jesus é Deus próximo de nós. O Emmanuel é o Deus conosco. Então, esse relacionamento se torna mais intrínseco, porque Jesus está muito mais presente. Quando você olha lá no Antigo Testamento, o Pai, Jeová, está distante. E a Vé está próximo. Então, você percebe que Elorim, o Deus que se faz, que se vem ao nosso encontro, é diferente daquele Deus que o homem, lá no judaísmo, queria alcançá-lo. E, às vezes, queria ver ele distante com medo dele. Mas agora não, agora é um relacionamento. Você está próximo. E o voto é exatamente isso. Aí você vai externar esse relacionamento. Dizendo, Senhor, eu voto, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir e que requer de mim também que eu cumpra os meus votos. A gente falou no começo, aqui no primeiro bloco, que voto, juramento, promessa, propósito, está tudo englobando o mesmo assunto. Eu olho para alguns textos, como Zacarias 8, 16 e 17, que fala que Deus não quer que juremos com falsidade. Diz que Deus odeia quem faz isso, jurar com falsidade. Salmo 63, 11, que diz que todos que juram pelo nome de Deus, louvam a Deus. Então, o juramento, o voto a Deus implica numa intimidade, num relacionamento com Deus. Está no decálogo, né? Todos que juram é porque já estão. Está no decálogo, nos dez mandamentos. Não tomará o seu santo nome em vão. Quando eu juro, eu estou tomando o nome do Senhor. Quando eu estou tomando o nome do Senhor em vão. Não tomará o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque quando eu... Não jurei pelo céu, nem pela terra, né? Por quê? Porque a gente é muito limitado para essas coisas. Mas quando eu faço um voto, eu estou fazendo para Deus e com Deus. Então, isso é interessante, né? Números 32, diz assim, ó. Quando um homem fizer voto ao Senhor, o fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Olha como que a palavra tem essa autoridade, né? Quando você se dirige à pessoa bendita de Deus, né? É, esse verso de números é segundo tudo que saiu da boca. Tudo que você falou ali no momento que estava votando, não pode sair uma vírgula. Já pensou? Já pensou? É, muito sério. E a gente olha para a vida do profeta Samuel, que é fruto de um voto, né? A gente vê que Deus vai dizer que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Olha que coisa, né? A Ana, ela teve uma necessidade, num momento de necessidade, ela votou. Se o Senhor me fizer, me der só o prazer de gerar, ela não queria o filho para ela, né? Ela não queria o filho para ela, mas se o Senhor me der o prazer de gerar um filho, eu vou entregar ele a serviço do Senhor. E ela cumpriu o voto. Mas no cântico de Ana, ela vai dizer, bendita é o Deus que faz da estéreo mãe de filhos. Ou seja, não ficou só em Samuel. Ela teve filho e filha, né? Mais filhos e mais filhas. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que Deus, às vezes, quando você realmente vota com o coração, ele te surpreende. Ele vai além, né? A bênção de Deus, ela vai além até daquilo que você pediu. Isso é muito interessante. Tem um texto de Jeremias 4, né? Jeremias fala muito de voto no capítulo 4 e no capítulo 5, né? E no capítulo 5, ele se refere a gente que, embora diga que jura pelo nome do Senhor, lá no verso 2, estão jurando falsamente. Como posso jurar pelo nome do Senhor e jurar falsamente? Interessante, né? Isso é muito perigoso, porque eu tomo Deus como testemunha, falo em nome de Deus, né? Uso o nome dEle para validar o que eu estou falando, mas eu não tenho intenção nenhuma de cumprir aquilo. A gente começa a ficar estarrecido vendo alguns programas de TV, alguns movimentos neopentecostais que a gente tem visto aí, colocando Deus assim, de uma forma, né? Assim, com esse secretismo, com esse judaísmo que está entrando dentro do cristianismo, e de uma forma tão, tão, tão torta, que assusta a gente, né? Que você vai, que eu estou chegando à cidade santa, que eu estou trazendo isso, que você vai votar tanto, que eu vou levar tanto, que você vai fazer tanto, e as pessoas entram numa reunião cristã, que se diz cristã evangélica, e saem com aquela carrumaça de voto na mão, né? E é cobrada, você trouxe o voto, você fez o voto, você tem que fazer o voto, você precisa de fazer o voto, e a gente vê que não é assim, que o voto na Bíblia não é o que a gente está vendo hoje. Hoje a gente está vendo uma aberração muito grande relacionada, e, na verdade, são instrumentos de enriquecimento de alguns picaretas da fé, que a gente vê aí, que é uma coisa absurda. Nós estamos falando de gente que alega temer a Deus, né? Exatamente, o que você falou. Diz que teme a Deus. Usa o nome de Deus. Fala de Deus, Deus, Deus o tempo todo. Usa as coisas sagradas, né? Traz-se as coisas sagradas também, as coisas de Deus, né? E, às vezes, sagradas só no imaginário popular, né? Água do Jordão, sal do Mar Morto, coisas desse tipo, rosa lá, não sei de onde. Então, se usa objetos tidos como de Deus, né? Referências a Deus, ao nome de Deus. E tudo isso para validar a própria pessoa que está fazendo isso, como alguém que é temente a Deus. São princípios que são princípios pessoais, como nós falamos no primeiro bloco. O voto de Abraão é o voto de Abraão, não é o voto do Edivaldo, não é o voto do Joás, não é o voto de ninguém. O voto de Abraão, o relacionamento de Abraão é com Abraão. Eu posso votar no meu nome, na minha circunstância e naquilo que eu propus no meu coração. Abraão, Isaac, Jacó, tiveram as passagens, o período deles. Nosso parâmetro é Cristo. Aí a gente já vai começar a entrar no Novo Testamento, porque no Novo Testamento, vivendo a graça, o período da graça agora, parece que esse princípio do voto, ele não é tão latente, mas a gente percebe ele. Por exemplo, quando a igreja começa, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, já partindo por capítulo 3, aonde a igreja começa, já recebeu a orientação de Deus, já foi revestida de poder. E Lucas vai registrar que a igreja partia o pão, ela vivia a doutrina, ela tinha tudo em comum, ela crescia. E vai chegar um período em que as pessoas vão vender as suas propriedades e vão colocar os valores ao pé dos apóstolos. e tem um casal lá que me surpreende, que eles não eram obrigados a fazer nada. Ananias e Safiras, eles não eram obrigados a vender nada, e eles propõem no coração deles. Vamos vender, vamos dizer que nós vendemos por X, mas nós vendemos por Y. Vamos entregar só a metade. Só o que nós estamos combinando aqui. Os dois combinam e levam a Pedro. E vai entregar a Pedro. Pedro, é claro, cheio do Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, vai dizer, Ananias, ninguém mandou você vender nada. Você não tinha obrigação de vender nada. E se você vender, você não tinha obrigação de trazer nada. Mas por que deixou o Satanás em tentar isso no seu coração? Ele vai e cai morto, fisicamente morto. Ele morre fisicamente. Depois a mulher dele dá um período, e para servir de exemplo, ele manda o jovem tirar e enterrar o corpo de Ananias. Depois Safira chega, e ela fala mesmo mentira. Ela fala, olha, os que levaram o seu marido estão à porta para te levar também. E ela cai morta, isso na graça. Ou seja, o que acontece hoje? Pessoas que votam conscientemente e querem enganar a Deus, enganam a si próprio. Pode ser que hoje você não vai ver cadáveres caindo ao chão por brincarem com as coisas de Deus. Porque é muito sério. Uma questão muito importante que a gente precisa frisar aqui, destacar, é a seriedade do voto, como está escrito, como tudo que nós já falamos aqui. A seriedade de um voto. Você não é obrigado a votar. É por isso que as igrejas sérias nunca vão mandar você votar. Isso tem que nascer do seu coração. Por que quando chega o período de adoração? Porque oferta e dízimo é adoração, voto é adoração, faz parte do culto a Deus. Mas você nunca vai ver uma igreja séria mandando você votar. Ela pode até te incentivar, te ensinar sobre o voto. Mas mandar, falar, faz o voto disso, o voto não vai falar. Porque o voto, ele nasce no seu coração. As igrejas sérias tiram ofertas e dízimos. Quando a gente vai recolher, a gente recolhe ofertas e dízimos. Mas faz parte da adoração. Então, quando eu penso em voto, eu penso em algo sério que nasceu no seu coração. Você não foi obrigado, mas você deve cumprir. Essa história de Anani e Safira nos lembram uma coisa muito interessante, que é o que a gente já estava comentando sobre esses homens que agem assim hoje. associando o nome de Deus a mentiras, a falácias, a sofismas. Então, associar o nome de Deus, as coisas de Deus, associar o santo com o profano, com mentira, associar Deus com mentira, ele que é a verdade em pessoa, associá-lo à mentira é profanar o seu nome. Ananias mereceu morrer. Ele estava profanando o nome de Deus quando ele associou o nome de Deus à mentira que ele estava contando. Por que ele fez aquilo? Sei. Lá ele não tinha obrigação de votar nada. Por que ele quis votar? Provérbios 20 e 25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. Pois é. Você está apropriando de algo que é santo. Você fez o voto e depois faz o voto e não cumpre. Nossa Deus, é sério demais, né? Dura coisa é cair na mão do Senhor, né? Nós falamos aqui que nós já estamos falando de Novo Testamento e o tempo do segundo bloco já está acabando. Exatamente. É muito gostoso, né? Nós só começamos, né? Se a gente lembrar de Mateus 26, nós falamos que o nosso parâmetro é Cristo, né? Mateus 26, lá a partir do verso 59, 49, 59. Mateus 26, a partir do verso 59, os fariseus, eles prenderam Jesus, julgaram Jesus a partir de uma testemunha falsa, né? Mesmo que a testemunha disse palavras que realmente Jesus Cristo tinha dito, tomou essas palavras num outro sentido. Contexto. Aí elas ficaram deturpadas, usaram de sofisma, né? Sofisma é mentira disfarçada de verdade. Ele realmente disse que destruiria o templo e reconstruiria em três dias. Mas o sentido que ele disse era um e o das testemunhas era outro. Era outro. Por isso o evangelista chama de testemunhas falsas. O que eles estavam falando era verdade. Mas eles estavam falando num sentido diferente do que ele disse. Então, é testemunha falsa. Uma coisa é falar da manga da camisa, outra coisa é falar da manga fruta, né? Então, até as palavras de Deus, quando são tomadas num sentido diferente que Deus disse, são falsas. Não é palavra de Deus. Isso é um exemplo claro disso. Aí, lá no verso 63, um dos sacerdotes aí, o sumo sacerdote, né? Ele tenta forçar Jesus a fazer um voto. Nós estamos dizendo que Jesus é nosso parâmetro, né? Hoje. E ele fala, ele exige, exige que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, filho de Deus, diga-nos. Vote, jure pelo Deus vivo. E Jesus, a resposta dele foi só, é você que está dizendo. Já pegou ele. Tu mesmo disseste. Jesus é Jesus. Tu mesmo disseste. Ele não votou nada, ele não jurou nada. Então, a gente tem esses dispositivos. Se alguém vier nos tentar forçar algum tipo de voto, a gente pode usar a mesma tática de Jesus. Claro. Então, a gente precisa ser sábio nesse sentido. Exatamente. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas a gente se vê semana que vem com mais um Conexão Teológica. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Continue conosco. Edivaldo, quer se despedir? Abraço a todos e se votar, cumpra. É isso aí.